Comprei uma lupa da Landhubi, é que eu virei o Ciclova Minha Julieta escondendo meu olho vermelho, é que eu sou o Ciclova Mano, é que eu transo pra porra na chota da Bia, sou pau Levanta a mão aí geral, levanta a mão, levanta a mão Uou, 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 uou Se tu ama essa cultura, como eu amo essa cultura Grita hip, 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 hip Suave, suave Esse aqui é o Drekói, na guerra você morre Quando a cista pisar no calçadão, certeza que o Drekói Mas tá suave, mano, isso é cima boa Cê veio perder tempo, cuzão, cê veio à toa Mas tá suave, mano, seu peito não é de aço Esconde esse sorriso, que aqui não tem palhaço E essa que é a fita, e vê que cê entende Namora meu, mano, cê tá ali, te surpreende E eu entro na sua mente, cê sabe que é por pouco Eu dou um jeito e saio, depois faço tudo de novo Cê sabe que é isso, rap é compromisso E fiz da Helena Ai, mina, segura e não explana O único corre que eu faço é o da grana Então fica ligeiro, que eu não vou parar Tá ligado, hoje eu vou ter que te espancar, mas é zoeira Hoje eu não ensina, porque tá ligado Dê, aprendeu, não bate em mina Então tá ligado, porque isso é bem zoado Essa batalha é amigável Meu pai, então É, eu vou falando e não explamo Acabo em você com uma punch só Sai cama Então fica ligeiro E ninguém entendeu Cadê os otakus dessa merda? Logo eu me fudeu Ó, vinte e cinco Vinte e cinco geração Todo mundo falando piada de otaku Falou, mas ninguém entende Aê, pula olha de rima Quem gostou da rima da Sistali faz muito barulho Quem gostou da rima de trecoi faz muito barulho Aê, grita alto pra um só Sistali Trecoi Levanta uma mão e segura pra Sistali, família Aê, uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, 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 quinze Levantou também, né? Dezesseis Levanta uma mão e segura pro outro Drecoi, família Segura Segura Um, dois, três, quatro, seis, sete, oito Se Sistali, um a zero, família Diminu, começa Popó nos bichos Depois eu troco sete Dezesseis 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 Eu vou mandando esse flow Eu não tô quieto, chegou Tá ligado? Eu faço um show Mano, você se matou Quando veio peitar comigo Agora tá ligado? Eu não vim pra ser o seu amigo Ué! 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 É! 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 Aí! Se Sistali Mano, se inspira Tá ligado? O Sisto A gente retira Isso é o flow Fica ligeiro E é poucas Agora é só baga na ponta Uou! Mata a hélice Vai! Mata! 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 . . Aê! Calma, Lixir! Calma, Lixir! Calma, calma! É isso, rapaziada! Aê, Marcos! Aê, família, por ordem de rima, certo? Quem gostou das rimas do DREKOR e faz muito barulho! Voooooo! Quem gostou das rimas de CISTA ali faz muito barulho! Voooooo!